Madeira de cedro aqui, chama banco pé em X, tudo quanto é tipo de laminado, essa é uma madeira de reflorestamento. Portas de madeira, puxadores de armário, mancebo, uma colher de madeira, olha essa mesa nessa loja. Encontrei uma loja que tem o mais importante para os marcineiros. Vem balançar comigo aqui na rua do gasômetro. Já ouviu falar em uma rua em São Paulo que é paraíso para os marcineiros? Vem de madeira, vem de ferragens, puxadores e tudo o que você precisa de marcenaria. É porta, é armário, é material, aqui tem. Então bora comigo que eu vou te mostrar isso aqui agora. Vamos começar tudo de novo. E aí meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Tiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Deixa um joia e vamos comigo. Mas calma Tiago, você já vai começar no meio da rua? Não, vamos do começo. Vamos do começo. Olha só, essa aqui é a Avenida Mercúrio. Reto aqui é a Rua Santa Rosa, zona serialista. E a Rua do Gasômetro é a primeira rua aqui, à esquerda. Essa é a Rua do Gasômetro. Mas Tiago, como é que chega aí? Fácil, olha, para você situar melhor, ali está o Museu do Catavento. Aqui a gente já está entrando na região do Brás, que também tem muitas ruas para conhecer. Para você chegar aqui, não tem uma estação de metrô próxima. Mas você pode parar na estação São Bento, que fica um pouco mais distante para chegar aqui. Ou você pode pegar algum ônibus que passa por aqui, como esse aqui, ó. Esse é o 31050. Por que a Rua do Gasômetro vende gás? Não, não vende gás. Mas é por causa do gás... É o gás! ... que essa rua ganhou esse nome. Está vendo esse lugar aqui, ó? Esse lugar é histórico na cidade de São Paulo. Porque antigamente, em 1872, aqui era da onde saía o gás que iluminavam os postes de luz. O gasômetro... Opa! O gasômetro vinha daqui. Porém, essa rua hoje, ela é famosa não pelo gás. E sim, por ser o paraíso das compras para quem quer saber sobre marcenaria, ferramentas, acabamentos. Que é um outlet, ó. Cadeiras, outlet. Eu vou andar a rua na contramão dos carros. Porque eu estou fazendo um trajeto único nesse vídeo sobre as ruas de São Paulo. Por exemplo, quem procura madeira maciça. Tem madeira maciça e tem também os rodapés, ó. Rodapés lindo. Olha esses nichos. Ali, ó, também, com certeza, é bem antigo. Igual a Casa de Figueira. Aquilo ali já foi... A dona já foi a marquês. Porta de madeira, ó. Fábrica. Aqui eles vendem portas de madeira. Aqui do lado já vendem móveis. Tem aqui a fabricação. Aí você tem que entender se você quer de madeira, de MDS. Só que, se você não quer o móvel, olha só essa casa. Casa dos puxadores. Eu vou te mostrar para você ter ideia de tudo que tem. Olha a escada para bicama. Acessórios para banheiro. Mas o nome da loja é Casa dos Puxadores. Porque aqui tem puxadores de armário. Você pode perceber que tem tamanhos diferentes e tipos diferentes. E até os formatos também. Você quer que seja assim? Qual o modelo? Olha aqui, ó. Você quer que seja dessa forma ou um ele fechado? E aí tem uma pluralidade de opções. Quem gosta de pedras preciosas num puxador? Olha que charme. Olha que lindo. De cristal. Esses são coloniais, olha. Puxadores coloniais. Ah, Thiago, qual o preço? Esse custa R$12,20. Esse aqui R$21,00 que tem pedrinhas. Ah, Thiago, eu quero cerâmica. Olha as opções de cerâmica que tem aqui. Ah, não, Thiago. Eu quero trocar os puxadores dos armários dos meus filhos. Tem aqui também, olha aí. Puxadores infantis. Que legal. Tem puxador até de camarão. Muito legal. Tem bota, tem calça. A foca. Puxadores infantis. Mais tipos de puxadores de armário. Mas só tem puxadores na loja. Esses são os rodízios que você coloca na marcenaria ou no móvel. Dobradiças. Fechaduras. Números pra sua casa. Mais puxadores de vários tipos diferentes. Puxadores e mais puxadores. Dobradiças. Mais puxadores. Olha aqueles que bate assim na porta, ó. Oi, tem gente aqui, ó. Thiago, eu sei que tem puxadores pra armário e pra portas. Olha aqui a quantidade. Tem puxador pra porta até no formato da letra S. Olha isso aqui que diferente. Quem gosta de um todo de ouro aí, ó. Dourado. Tem ele torcido. Olha isso aqui. Isso aqui é, por exemplo, pé pra cama box. Pé pra sofás e poltronas. Aqui são pés pra armários. Do lado de cá tem mais pés pra armários. E aqui tem mais acessórios. Esses são acessórios pra cozinha. Olha a infinidade de opções que você pode encontrar. Olha isso, ó. Que você coloca já o sabão ali, ó. E vai lavar a louça e ser feliz. Aqueles penduradores pra colocar na cozinha. Tem várias cores. Você quer ele no cobre? Tem aqui também. Prateado. Com outra tonalidade. Sem contar outras ferramentas. Cadeado. Metro. E tudo que o marceneiro precisa. Ou que você precisa aí na sua casa. Até. Obrigado. É muita diversidade, né? Agora que você já entendeu em uma loja tudo isso, vamos continuar. Olha, do lado dessa loja, da casa dos puxadores, já tem uma outra loja que vende papel de parede. Pera, não sei se é papel de parede. Deixa eu confirmar. Olha, isso aqui chama fórmica. Que material? É um material rígido. Ele serve pra quê? Pra revestir o armário. E aí pra dar o acabamento, olha as fitas aqui, ó. Tem essas fitas de várias, olha. Várias espessuras pra deixar aquele acabamento. Então você pode vir aqui e dar uma outra cara pros móveis da sua casa. Vamos continuar. E do lado de lá tem loja também. E do lado de cá tem madeira. E olha essa loja aqui. Eu descobri que eles vendem aqui madeira pinos. Mas que madeira é essa, Thiago? Essa é uma madeira de reflorestamento. E aí eu já tive uma aula aqui, ó. Só pra você ter ideia. Isso aqui é um painel. Que tá vendo esses pontos? Isso aqui é da onde saem os galhos que eles cortam. Aqui eles vendem a madeira na espessura de um centímetro a dois centímetros. Vários tamanhos. Você pode comprar tanto a placa ou você compra ela pequenininha, assim. Olha aqui, ó. E aí eles vendem o pacote. Por exemplo, eu sei que o metro desse aqui custa um e cinquenta. Um real e cinquenta centavos. É isso mesmo que você escutou. Um metro da madeira pinos. E dessa madeira é onde extraem celulose, resina. Enfim, essa é uma loja especializada em madeira pinos. Vamos conhecer mais. Márcia, obrigado. Vamos continuar andando aqui pela rua do gasô, homem. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é mão francesa. Mas olha o que tem nessa loja aqui, ó. Eu nunca achei que o nome disso aqui fosse mancebo. Olha pra apoiar chapéu. Aqui tem divisórias pra você colocar na sua cozinha, ó. Pra talher. E eles também tem banquinhos, olha. Esse é de setenta centímetros, custa sessenta e oito reais. Esse aqui, ó, que é um banco altura normal, custa sessenta e cinco. E esse menorzinho aqui, quarenta e cinco reais. E é um charme. Beleza? Vamos continuar conhecendo mais. Do outro lado da rua. Lá é cadeira e fitas de borda e ferragem. Ao invés de eu mostrar pro lado de lá, eu quero continuar do lado de cá. Continuando, olha aqui, ó. Tem mais madeiras. Corte em perfil de alumínio, canaletagem, MDF, produtos que eu nem nunca ouviu falar. Mas tem aqui. Olha essa loja. Tudo quanto é tipo de laminado. Portas gigantescas. Tem janelas de madeira. É madeira de verdade, né, moço? Maciça. Que madeira é essa, por exemplo? Padrão cedro. Cedro. Olha isso, madeira de cedro aqui. Mais uma sequência de piso laminado. Muita opção. E rodapés. Obrigado. Vamos continuar conhecendo. Essa loja aqui, ó. Tô vendo que tem cadeira. Olha, o conjunto de cadeira. Com a mesa, R$459. Você quer uma cadeira de madeira colorida? Olha opções. Nicho. Pra você colocar aí, ó. Deixar seu quarto mais bonito. Moço, e se eu sou dono de um bar, eu quero comprar várias mesas pra montar o meu bar? Eu posso comprar aqui, muitas de uma vez. Uma dessa aqui, ó. Com duas banquetas. Quanto que tá? R$535. Olha aquele tipo de banco ali. Parece banco de casa de vó, sabe? Ou banco de igreja sem a parte lateral. Esse é o banco. Chama banco Pé-en-X. Ó, que bonito tá isso aqui. E aqui, ó. Quem quiser montar um mural verde. Olha que lindo. Um balanço de madeira. Vem balançar comigo aqui na rua do gasômetro. R$1.819. Comenta aí, está caro ou barato? Gostei. Obrigado, amigo. E nove imóveis. E também vou mostrar o que eu encontrei aqui na rua. Você quer coisas de madeira pra sua cozinha? Acessórios bonitos de madeira mesmo com acabamento bem feito que eu já estou vendo e vou te mostrar. Olha que charme. Uma colher de madeira é R$4,00. R$3,00 é R$10,00. Madeira ou bambu? Olha a tábua pra fazer um belo churrasco. Olha esse porta-tempero. Aí você tira qual você quer, faz aquela comida gostosa. Isso aqui me lembra a infância. Gamela. Obrigado, amigo e boas vendas. Quando vierem, vão encontrar ele aqui com várias opções. Vamos continuar. Olha aqui, ó. Casa do Compensado. Compensado, madeira, fechaduras. E por aí vai. Vamos ver mais lojas. Essa aqui, ó. Tá em madeira específica, ó. Olha essa mesa nessa loja. Isso aqui é jatobá. Ao meio da árvore, isso aqui é uma mesa inteiriça. Olha que coisa linda. E essa aqui, ó. Que madeira é essa, mano? Piquiá. Obrigado. É uma mais bonita que a outra. Se a gente segue andando pra loja do lado, olha aqui, ó. Gaiô. Aí temos madeira também de vários tipos. Portas de madeira. Vamos pra próxima. Essa loja aqui, ela tem portas de madeira, vende piso de madeira, laminado. Aqui, ó. Já é mais específicas para os marceneiros. Tanto tintas, equipamentos. Enfim, tem tudo pro marceneiro. Opa! Peguei aqui num vitrô pra colocar em casa de madeira. Outra loja aqui também que vende coisas de madeira. Essa aqui vende acabamentos, ferragens pra colocar em cima na porta. Pra porta correr em cima. E cada loja aqui, você vai encontrando uma coisa diferente. Por exemplo, olha o que eu vi ali, ó. Calceiro, pra você colocar calças. Coloca aquilo no guarda-roupa e você pendura as calças. Cada loja você vai encontrar um tipo de coisa. Mas só do que eu já tô te mostrando, eu tenho certeza que sua cabeça e a sua imaginação vai longe. Vamos ver umas lojas do lado de lá, só pra você entender a rua do gasômetro um pouquinho mais. Mas antes de eu atravessar a rua, confere aí se você tá inscrito nesse canal. Tá com o sininho ativado. Tá inscrito, né? Vamos atravessar. Mas não é aqui que atravessa, não é? Atravessei e vamos ver o que tem do outro lado. Vende armários, portas. Dessa outra loja, banquetas de madeira, ó. Coloridas. Olha quantas opções de bancos e cadeiras. Tá vendo que tem as banquetas em um formato? Olha ali, ó, redondo, quadrado. Tamanho menor. Aí você quer uma cadeira maior. Olha como muda o formato daquela pra aquela outra, pra aquela outra. Aquela é mais anatômica. Uma que é um pouco menor. E do lado de cá tem cadeiras normais, de madeira, também com opções de cores e formatos diferentes. E você pode comprar tanto varejo atacado e todo mundo pode comprar aqui e ser feliz. O banco aqui, ó, 65. Esse 69, que é aquele estilo dobrável, sabe? Vamos que tem mais opção aqui, ó. É só porta. Só porta. Aqui é uma loja de janelas e portas. Calma que eu não falei certo. E ferragens. Vidros. Vidros também? Também. Mas além de madeira, vocês vendem até vidros aqui. A pessoa pode comprar uma janela com recorte de madeira e com vidro já ali. A gente também já pensa com vidro pintado. Fernizada, pronta, instalada na casa do cliente. Você até entrega na casa do cliente e instala. Entrega, instala. Enfim, aqui eles pegam a peça, trabalham conforme a sua necessidade. Vamos continuar. Aqui, mais portas de madeiras. Ah, essa aqui, ó, de quadro. Não esperava encontrar aqui uma loja de quadros. Tô surpreso que cada quadro grande e bonito. Seguindo a rua do gasômetro tem outra loja só de portas. Continuando, encontrei uma bomba de gasolina. Não, é uma loja que também vende mesas e objetos. Mais de um conceito diferente. Não é só madeira. Continuando, uma loja de mesas e cadeiras. E se a gente olha pra lá, tem lojas de madeira. Pra lá tem mais lojas de madeira. O que eu faço? Eu não sei pra que lado que eu vou. Vou atravessar a rua aqui, correndo. Pra gente seguir mostrando as lojas. Ó, essa aqui, ó. Portas, janelas, ferragens e pisos. Vamos continuar a rua aqui. Inclusive, eu encontrei na rua do gasômetro, que tem madeira, uma árvore. Que dá pra perceber que essa árvore aqui, ela é antiga. Que coisa charmosa essa árvore. Mas vamos de frente pra ela, que tem mais lojas do lado de cá. Caraca, eu sigo seu vídeo no YouTube. E sabe o que eu tô fazendo agora? Um vídeo no YouTube. Eeeeeee! Eu sou de São Paulo e tem uns conselhos que você me deu que eu nunca imaginei. É, você deu uns conselhos alegais na Paulista. Eu fui lá, eu fui no Sesc de São Paulo, às 5 da tarde. Nossa, a paisagem é linda lá. Pegou no pôr do sol. Que alegria! Eu, como você chama? Jonatas, tira uma foto com você. Claro, com o maior prazer. A foto ali, ó. Jonatas, muito obrigado. Eu tô fazendo um vídeo agora, mapeando as ruas de São Paulo. E vamos mostrar, ó. Já encontrei outra loja aqui, ó, de cadeiras. Essa não é só cadeira, não. E tem pisos também. E aqui também tem mais coisas de madeira, utensílios, cadeiras. Vamos continuar. Vamos lá, tem mais uma loja aqui, ó, de portas específicas. Seguindo, tem até agora, tem uma farmácia e mais uma loja de cadeiras. Você vê o mostruário de cadeiras. E do lado de lá, mais lojas. Olha, aqui já vai mudando. A gente vê as banquetas já de ferro, de aço, que já é uma loja de roupas. Mas ainda tem lojas de madeira em sequência. Aqui tem mais uma loja de fábrica que vende mesas de madeiras e banquetas. Continuando aqui, eu encontrei uma loja que tem o mais importante para os marceneiros, que são as máquinas. Serra circular. Olha aqui, ó. Ela serra tudo ali, ó. É só colocar a madeira aqui que ele serra. Aqui tem um compressor de ar. Olha o tamanho da loja. São várias máquinas de um mesmo tipo, só que de marcas diferentes. Que é também igual essa aqui, ó. Essa aqui é uma esquadrejadeira profissional. Você coloca aqui, ó, e corta no esquadro certinho. Ah, e toda marcenaria, para ficar bonita, tem que ter um acabamento bem feito. E aquelas bordinhas, para deixar aquele acabamento 100%, tem uma máquina que faz só esse trabalho. Coladeira de bordas. Eu nem sabia que existia uma máquina disso. Tem motosserra, ali cortador de grama. E pela loja você encontra também tudo para marcenaria. Só que você já percebeu que tem ferramentas em geral para outros profissionais também. É uma loja gigante, com muito produto para o marceneiro ser feliz. Casa das Serras. Acho que agora você já entendeu o que é a rua do gasômetro. Tem mais rua daqui e a gente vai seguir o nosso tour. Agora me conta, você sabia que em São Paulo tinha uma rua específica para os marceneiros, com madeira, ferramentas, máquinas? Comenta aí embaixo e comenta o que você achou dessa rua. E todas essas lojas que você conheceu estão aqui na rua do gasômetro. Se você é uma loja, quer fazer um vídeo com o Thiago Lopes, manda uma mensagem. Vamos fazer esse vídeo. Agora você já sabe o que fazer. Escolher algum outro vídeo dessa série de ruas de São Paulo, clicar para assistir e vamos começar tudo de novo.